E aí, o som do assalto tá vestido de fervor A dona da cidade tudo quer colar com nós E aí, gurisada Qual é que é, gurisada? Seguinte, rosquei o bagulho aqui no pé da cadeira Puta que pariu Peraí Peraí Pense meu amigo frangolino É, vai estar logo na academia hoje Vocês pediram Pra eu falar um pouco Da minha dieta Como é que é a minha dieta Como é que eu fico Fibrado, porra Como é que eu fico fibrado Quer dizer, fibrado não, né Não tô totalmente seco Eu fico normalmente perto das competições Mas eu consigo me manter num shapezinho legal Shape de rua Shape de rua pra dar uma banda Eu consigo me manter num shapezinho assim E como é que eu faço? Dieta É isso, dieta Vocês veem bastante vídeo meu fazendo lixo Comendo porcarias Um monte de porcarias Mas é só uma vez por semana Eu não faço lixo todos os dias, né Durante a semana geralmente eu faço Eu faço a dieta com déficit calórico Pra poder fazer um lixo no fim de semana Porque eu tenho facilidade pra fazer dieta Não tenho muita vontade de comer porcaria Só quando chega o fim de semana que me dá aquela loucura Mas durante a semana eu consigo manter a dieta muito bem Geralmente como passa a semana a frango, arroz, aveia, whey e banana E saladas E geralmente é isso Eu calculo tudo com o programa Mesmo que o Caio Botura usa Como é que é o nome? E isso aí ainda é meio caro Provavelmente eu usar em um mês Eu acho Ia dar 600 reais por mês Muito caro Já é quase um salário Por mês Mas então Voltando assim da dieta Eu faço a dieta Flexível Faço a dieta flexível Só batendo os macros Bato a quantidade de proteína A quantidade de carboidrato E gordura que eu preciso todos os dias E assim eu mantenho o shape Fora que eu tenho Uma genética que me facilita isso Eu posso comer bastante E não fico gordo Então também tem muito da genética Tem gente que vai passar lá na frente do Mac E vai engordar só de olhar, né Eu já tenho facilidade Eu posso comer E não E a comida é engordando É isso Daqui a pouquinho Vou meter um treino lá Com aquele arrombado do Douglas Aquele frango E Talvez o Guilherme cole junto Ele foi comemorar O jogo do Guilherme Torcer o pé Ficou pulando lá Torcer o pezinho Daí não está conseguindo treinar direito Então Vamos dar-lhe hoje Que é o ombro É aquele ombro Cabuloso Vai deixar gigante Daqui a pouquinho Vamos estar lá na academia Então do mestre anão Fazer um treininho Não esqueçam De dar like nesse vídeo Já mete o like aí Se inscreve no canal Comenta com os amiguinhos E segue a vinheta É nóis Perda, né? Aí gurizada Tô saindo Pra ir treinar Aparece quem? Essa figura aqui Loucão É nóis Topei no game É isso aí gurizada Vamos lá treinar Louco O viadinho tá aqui É nóis É nóis P.C.A. Ui Glutamina Vai já dar regalão Gurizada Acabando de sair da loja Vocês viram Qual é que é da figura Aquele ali É o famoso Dieguinho Daqui de Viamão Ah, aquele ali É muito louco Esse bicho É louco pra caralho Vamos gravar uma hora Um treino com ele Vai ser muito engraçado Isso aí Então indo pra academia Lá Na real Vou fazer uma entrega Antes aqui Dos produtos Daqui a pouquinho Tá lá É nóis Então gurizada Chegamos na academia Vamos dar um treino Agora de ombro Vocês que curtem A tua miras Dá um oi pro pessoal Do canal Vamos gurizada Vamos dale Vamos dale Se quiser chegar Na academia Vai ter um treininho Grátis Primeiro treino É grátis Olha que É Olha que É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Elas vão ter que... Ninguém tinha adicionado de preta E ninguém tinha falado com a petição Eu ia dizer que vocês iam ter que Compartilhar o vídeo e marcar 100 pessoas Meu Deus Que? É o máximo que dá pra marcar no... Tem que ser a preta? É, vai ter que ser essa preta, né? Que droga Vocês já sabem uma preta melhor, né? Gurizada Deixa aí o que... Deixa aí embaixo, o que vocês acham que elas deviam fazer Agora que perderam Na competição Como é que elas deviam pagar isso aí? Então, agora partiu casa Campeão da noite E é nóis E aí E aí E aí E aí